Luiz Felipe Fontenelles, o Lipe do RJX, tem 27 anos, 1 metro e 98 e 95 quilos. Além do excelente físico, ele vem esbanjando talento na Superliga. Lipe jogou durante 6 anos no exterior, passou por Itália, Japão, Grécia e voltou para o Brasil na temporada 2009-2010. Agora ele é peça importante para as pretensões do estrelado time carioca. Atuando na diagonal de Dante, um dos maiores atacantes do mundo, Lipe foi o maior pontuador da final do Campeonato Carioca e eleito o melhor jogador da quarta rodada da Superliga. As atuações renderam elogios do campeão olímpico e mundial. Ele cresceu bastante, está evoluindo, evoluiu num fundamento no qual ele sofreu um pouco, que era o passe. Hoje ele está dominando bem a bola. Um ataque, nem se fala, é um jogador que joga na força física o tempo inteiro. É um jogador que tem reais condições, no próximo ciclo da seleção, pode chegar e disputar vaga com qualquer um ali. Lipe não pensa diferente. Mesmo disputando vaga como jogadores do Naip, de Giba, Murilo e Dante, ele deixa claro aonde quer chegar. Eu acho que a seleção é sempre, sempre o objetivo de qualquer atleta. A seleção brasileira disputar uma Olimpíada, ano que vem, um ano olímpico. Eu estou trabalhando no meu clube, com certeza almejando uma coisa muito maior. E a seleção brasileira é onde todo mundo quer chegar. Em 2011, com a seleção B, Lipe foi um dos melhores jogadores brasileiros no Pan de Guadalajara. O próximo passo é estar junto com Lucão, Dante, Théo e Marlon na seleção principal. Para isso, já tem até torcida dentro da própria seleção. Já tem uma passagem pela seleção, campeão pan-americano, é padrinho do meu filho, é um grande amigo, uma grande pessoa. Então, eu vejo um futuro promissor e vou fazer de tudo para ajudá-lo.